Como eu gostaria de poder jogar na sua cara o que infelizmente eu tenho que engolir É o que? Que eu sou um canalha? Que eu não tenho escrúpulos? Que Deus vai me castigar? Por mim você pode continuar com a sua ladainha de sempre Porque a única coisa que vai conseguir é que eu sempre saia correndo do lugar onde você está Bom, eu acho que a Raquel já está bem grandinha para saber o que faz Eu não posso mandar no coração dos meus filhos, nem no de ninguém E como está a questão da urivesaria, papai? Ah, isso é uma coisa que eu vou ter que explicar com muitos detalhes em outra ocasião Mas eu juro que foram a Lírio Roldan e a Maximiliana, mulher dele Que usando de má fé, roubaram os meus direitos sobre a urivesaria Junqueira e Roldan, como se chamava antes O senhor já devia ter nos contado isso há muito tempo A gente achou que o senhor tivesse vendido a sua parte na urivesaria Você tem razão, Violeta Mas tenho certeza de que logo, logo vamos recuperar o que nos roubaram O que você quer agora, Raquel? Se você não vai me procurar, eu venho te procurar Eu imagino que vai acumular trabalho porque a Virgínia não vai vir te ajudar E por que não? Eu não posso dizer, ainda não Eu sei que a Virgínia vai vir à tarde, ela me disse Ela vai vir se deixarem Quem? Ai, eu já falei que ainda não posso dizer Além do mais, você não ia acreditar Sempre acredita mais nela, embora ela esteja brincando com você Não perde por esperar Em poucos dias você vai saber por que a Virgínia está com outro homem E quem é esse homem A Violeta me disse a mesma coisa Você que disse isso pra ela, né? Não A Violeta te disse por conta própria Porque ela também flagrou a Virgínia com alguém Que não é o meu irmão Carlos Alberto Espera aí, Danilo Enquanto isso, não esquece que ela acabou pra você A menos que queira disputá-la com... Com quem? Anda Me machuca Me trata como se eu fosse um objeto da sua propriedade Eu gosto Eu adoro quando você me trata assim Você disse que vão tirar as faixas hoje? É, daqui a pouco Não tá curioso pra ver como eu fiquei? Quando você me vir, talvez se assuste e saia correndo Não diga bobagens, Anabella Vai ficar aqui até tirarem as faixas Eu tenho que ir trabalhar Não Não fica Eu quero que seja o primeiro a me ver Quero saber se me vendo marcada Ainda vai querer casar comigo Eu já te disse, Anabella Do jeito que você ficar Eu vou me casar com você Vamos até a lanchonete, mamãe O ar aqui se tornou irrespirável Tomara que você não mude de ideia Quando vi que eu me transformei num monstro Quer dizer que a Virgínia te disse que eu estava no céu Você também me disse que morava lá Mas a Violeta e a Raquel diziam que você estava morto Mas como eu te via, não acreditava nelas A Virgínia não sabe mentir, meu filho Quando ela faz ou diz algo Ela diz com boa intenção e com todo o coração A Virgínia nunca enganou ninguém E eu acho que nunca faria isso Por isso eu a amo tanto Virgínia Sim? Dá um beijo no meu pai Você não está ouvindo como ele fala bem de você? Anda Dá um beijo nele Quer que eu fique triste com você? Eu sempre te escuto Quando me pede pra fazer alguma coisa Por que você não quer? Ela beijou o Sagrário A Virgínia tem um beijo no meu pai Tá bom, Mimito Então vamos entrar A Virgínia beijou meu paizinho A Virgínia beijou meu paizinho Obrigado, Virgínia Por um momento eu achei que você não fosse me beijar Preparada, Annabella? Sim, doutor Então Vamos começar Senhor Junqueira Acho que... Não, doutor Não, doutor Cartaglia Carlos Alberto vai ficar aqui comigo Eu quero que ele seja o primeiro A ver como ficou meu rosto Se antes eu precisava de você Agora eu percebo que você é a razão da minha existência A minha vida depende de você, Virgínia E você sabe Tá ficando tarde Eu tenho que ir pra fábrica trabalhar Por favor Ainda não, Virgínia Tenho projetos que gostaria de comentar com você Em primeiro lugar Me dói muito ver a Violeta naquela cadeira de rodas Temos que fazer todo o possível pra que ela volte a caminhar E ela quer isso Agora que está cheia de sonhos Ela está apaixonada? Sim Só que no momento o amor dela está longe Mas eu sei que ele vai voltar Então eu e você temos que conseguir que a Violeta melhore depressa Nós dois Vamos estar juntos de agora em diante E como meus filhos já estão grandes Eles vão embora pouco a pouco E vamos ficar somente com o Memito Você não gostaria que tivéssemos um filho? Já tirou tudo, doutor? Não, Anabella Olha pra mim, Carlos Alberto Olha pra mim Olha! Eu estou horrorosa, não é? Por favor, Anabella Fica tranquila Eu vou te colocar nas mãos do melhor cirurgião plástico Tenho certeza que não vai demorar muito tempo Pra você voltar a ser a mesma moça bonita de sempre Tenha fé Um espelho? Eu quero me ver num espelho Me dá um espelho, Atília Me dá um espelho Um filho, o senhor disse? Sim, Virgínia Um filho só nosso Para alegrar os últimos anos da minha vida Mas o Memito vai demorar muito tempo pra sair daqui Mesmo assim, eu desejo um filho nosso Um filho que eu vou amar como eu amo você Dom Rodrigo, é que eu... Eu já não sou o mesmo de antes, Virgínia Não me interessa mais aquele tipo de vida que eu levava Eu mudei E agora eu vou viver só por você E pra você Eu tenho que ir trabalhar, Dom Rodrigo Mas pra quê? Pra quê vai continuar trabalhando, Virgínia? O senhor sabe que é necessária a minha presença na universaria Temos que recuperar o que o Alire Roldan roubou do Junqueira Com licença Não! 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 Acalme-se Se acalma Se acalma, por favor, Anabella Não! Por favor Por favor Por quê? Por quê? Anabella, se acalma Se acalma O que foi? Não! O que foi? Calma! Isso, mamãe Isso! Querida, por favor, se acalme Tenha paciência, por favor Anabella, se acalma Estamos todos aqui com você Você não tá vendo, Carlos Alberto? Eu virei um monstro Mesmo assim vai se casar comigo Me responde Você vai se casar comigo Mas o que aconteceu, Virgínia? Me conta Dom Rodrigo O que ele te fez? Ele exige os direitos de marido Que não tem Você sabe que ele não tem sagrário Diga isso Faça ele se lembrar Por que se casaram? Eu já disse Mas ele não entende Eu não sei por que ele não quer entender Eu não tenho mais forças Desde que ele saiu daqui Eu tenho lutado com tudo Eu tenho lutado com tudo Com os filhos Com a terrível carga que ele me deixou Com a situação financeira E agora eu tenho que lutar também com ele? Não, sagrário Eu sou um ser humano Não uma rocha E eu não suporto mais Mas o que você vai fazer? O que eu já te disse? Tenho que ir embora daqui Porque eu já me cansei De tanto sofrimento Eu tentei ser forte Quis me encher de coragem Para enfrentar todos os problemas Mas Eu fui vencida, sagrário Todos juntos Me derrotaram Chega, chega Se acalma, Ana Bela Eu só quero que me diga a verdade Vai se casar comigo, sim ou não? Eu já te disse que sim, Ana Bela Desde antes de saber como você ia ficar Eu disse que de qualquer maneira Eu ia me casar com você Mesmo sem você me amar? Por que diz isso? Por que minha filha não é nenhuma idiota? Você não se meta, mamãe Eu tô falando com Carlos Alberto Me diz a verdade Você não ama a outra? Eu não Tem certeza? Quem eu poderia amar? A Virgínia Tem certeza de que não continuo apaixonado por ela? Do que quer conversar, sagrário? Da Virgínia Da minha esposa? Sim Da sua esposa Sua esposa porque ela se casou com o senhor Quase obrigada E sabe que foi para ajudá-lo Mas isso não dá ao senhor Nenhum direito de obrigar a Virgínia a amá-lo à força Está exigindo da Virgínia o que não deve? Exigindo, não Estou pedindo Quer dizer que se ela quiser se negar a ser sua esposa Ela pode? É justo pedir a Virgínia o que ela não quer? E tem mais Se a Virgínia, agora que o senhor voltou e pode cuidar dos seus filhos Pedir o divórcio O senhor se divorciaria? Você não pode responder para minha filha o que ela está perguntando? Claro que eu posso, senhora Eu juro, Amabela, que entre a Virgínia e eu não existe absolutamente nada Virgínia, meu eterno amor Mesmo estando longe, eu sinto você perto de mim Maldito mentiroso Vai se casar comigo E eu vou destruir você Está mais calma, Anabela? A minha filha não acredita nas palavras do noivo dela, doutor Cartaya Maximiliana, por favor, filha Quem disse que eu não acredito, mãe? É claro que acredito E vamos nos casar E Carlos Alberto vai estar ao meu lado a vida inteira Cuidando de mim, me protegendo Ainda que meu rosto não volte a ser como era Ele vai estar comigo Eu acredito em você, amor Eu sei que você não quer mais a Virgínia Como você é ingênuo, Danilo A Virgínia já confirmou que tem um amor secreto E que não é você e nem o meu irmão Carlos Alberto Somos humanos Em certas ocasiões, marionetes do destino Obrigados às vezes a mentir Ou a calar o que temos por dentro Aí tem coisa Tem que ter alguma coisa Em poucos dias você vai saber Por que a Virgínia está com outro homem E quem é esse homem? A Virgínia está brincando comigo E isso eu não vou perdoar Por que está falando assim comigo? Dom Rodrigo Esse é um direito que eu tenho Por todos esses anos que eu estou ao seu lado Por todos os segredos que nos unem Pelas mágoas Pelas alegrias É um direito adquirido Coisa que o senhor não tem sobre a Virgínia Pelo menos não tem como homem Eu a amo, Sagrário Mas não pode obrigar que ela ame o senhor Mas eu não pretendo obrigá-la Eu vou conquistar esse amor Dom Rodrigo Se dê conta da sua idade Olha, Sagrário A idade, não O senhor poderia não ser só o pai da Virgínia Poderia ser avô dela Quer fazer as contas? Está dizendo que na minha idade Não posso mais sentir amor? É claro que pode amar Mas uma mulher mais velha que a Virgínia Não estou sugerindo que seja como eu Mas uma mulher de quarenta e poucos anos Talvez fosse melhor para o senhor A Virgínia também não é nenhuma mocinha, Sagrário Ela tem mais ou menos vinte e quatro anos, senhor Você é a segunda pessoa que diz que eu sou muito velho para a Virgínia Não sei quem foi a outra pessoa Mas eu digo porque é a verdade Me perdoe por falar assim, Dom Rodrigo Você já disse, Sagrário É, você tem direito adquirido, sim Mas é que eu não consigo arrancar esse amor Que se alojou no meu peito Eu vou dar um conselho, Dom Rodrigo Não intimide a Virgínia Não a tormente nem a sufoque Deixe ela em paz Se ela algum dia decidir se apaixonar pelo senhor Amá-lo como homem Ela mesma vai saber dizer e demonstrar isso Mas o senhor Não exija que ela o ame Porque o que vai conseguir É que a Virgínia saia dessa casa Voltando à universaria Entrada e saída, vinte e quatro horas Pode entrar, Virgínia Eu estava te esperando para apresentar a senhorita Elizabeth Muito prazer Não pense que eu contratei uma substituta Ainda não É que a Elizabeth É uma funcionária de confiança que estava na filial de Monterrey E agora veio para o México Vai trabalhar junto com você A Elizabeth já está ciente de que se você trabalha aqui É porque eu quero Porque sou o melhor do que muitos pensam Explique também para a senhorita Que seu trabalho aqui É porque eu faço jus ao que me pagam E que preciso desse trabalho para viver Assim como as pessoas da minha casa Não esqueça qual é o seu trabalho, Elizabeth Não, senhor Huda Não se preocupe Eu confesso que não gostei do seu teatrinho Queria que fôssemos amigas Por qual razão? Porque vamos trabalhar juntas Ainda que minha função seja só arquivar documentos Já entendi tudo Pensei que você também ia ser secretária do Danilo Me disseram que ele é seu namorado Eu e você ainda estamos nos conhecendo É muito cedo para falarmos de assuntos pessoais Não acha? Também me disseram que você é bastante prepotente E você, pelo que eu vejo, é muito indiscreta Me desculpa Eu não estou com fome, Sagrário Ah, mude essa carinha Deveria estar alegre porque o seu pai voltou para casa e vivo E o que eu ganho com isso? Ah, não fala assim, Violeta Ele é seu pai Acha que alguma vez ele me amou? Ah, da maneira dele ele amava a todos A maneira como ele me amava era pior, Sagrário Ele sempre foi muito distante de mim E se me faziam carinho, era por caridade Até com a intrusa ele era mais carinhoso do que comigo E olha que era apenas uma adotada E quanto a minha mãe Eu também não era a preferida dela Mas pelo menos ela cuidava de vez em quando de mim Ah, não pode viver de recordações amargas, Violeta E pra completar, agora ele voltou E em vez de livrar a gente da intrusa Ele piora ainda mais Está assim por isso, Violeta? Ou porque não soube nada do seu professor de música? Ele também já me esqueceu, Sagrário Como pode dizer isso? Se ele até te mandou flores e uma carta pelo amigo que vem te ver Não, Sagrário Eu tenho certeza de que aquelas flores e aquela carta não são do Johnny Johnny não lembra de mim e não me ama Ninguém me ama Precisa de alguma coisa, Virgínia? Não, obrigada Quando precisar arquivar, me avisa Eu estou com a sábia e Dom Alírio me deu Boa tarde Boa tarde Danilo Rodan? Eu sou Elizabeth, comecei a trabalhar aqui hoje É, eu sei, o meu pai me disse Pode vir comigo, Virgínia? Mas é claro Pode falar, Danilo Sinceramente, Virgínia Você está brincando comigo? Anabella Anabella sabe que o Carlos Alberto vai se casar com ela por interesse Eles estão nos encurralando, Alírio A verdade é que a Virgínia e o Carlos Alberto estão preparando uma armadilha Para poder roubar tudo o que temos De repente De repente eu sinto como Como se o Rodrigo Junqueira estivesse vivo Mesmo assim, Maximiliana Eu repito Não vou impedir esse casamento Eu posso ser o pior dos homens Posso ter feito muito mal nessa vida Mas acima de tudo Está a nossa filha, Anabella Os Junqueira Querem voltar a ser ricos às nossas costas Entenda isso Não me importa Eu não vou continuar me opondo Está bem, Alírio Estou vendo que com você não tem conversa Eu estou cansada dos Junqueira De você Dos meus filhos E de todo mundo Vocês estão me sufocando Todos vocês estão me fazendo perder a razão Vocês estão me obrigando a me transformar em uma assassina Agora quem te envenenou contra mim, Danilo? Você mesmo, Virgínia Eu? Mas... Sim, você Você assume Que há um homem na sua vida Deixando claro que está comprometida com ele Mas não como mulher Mas não pode me dizer quem ele é É que realmente eu não posso, Danilo Pelo menos no momento não me entende Entenda você Acha que eu vou ficar tranquilo com essa explicação? Eu não posso te dar outra Eu sinto muito mesmo Eu não posso continuar assim, Virgínia Você não demonstra me amar Não aceita o meu amor Não escolhe uma data para o nosso casamento Espero que não esteja brincando comigo Espero que não esteja debochando de mim Eu mudei por você Por você eu sou outro homem Mas por você também posso voltar a ser o mesmo de sempre E te odiar Te odiar e fazer pagar muito caro por ter brincado comigo Não aprovo essa saída precipitada Mas como Annabella insistiu Eu dei alta Mas com restrições Eu entendo, doutora Quer que eu a leve até seu quarto, senhorita? Sim Vem por aqui, Otília Trouxeram ele outro dia Me deixem só Eu disse pra me deixarem só Me deixem Me deixem Sou eu, Virgínia Abre Abre, Virgínia Quero ver você Quer entrar? Dom Rodrigo Maldito Maldito Carlos Alberto Te odeio Te odeio Te odeio Maldito Você vai me pagar Te odeio Carlos Alberto Te odeio Você vai me pagar Eu te odeio Te odeio Te odeio Você vai me pagar Eu juro que você vai me pagar Eu só quero acalmar você pedir que não tenha medo de mim. Sei que tenho sido um pouco brusco ao exigir uma coisa que não dá para sentir de um dia para o outro. Mas prometo que vou te dar um tempo, Virginia. Você é a minha esposa. Agora só te resta aprender a me amar. Você me entende? Sim, Don Rodrigo. Eu vou dedicar o resto da minha vida a você. Amar você, te proteger, dar o carinho que você precisa. Procure valorizar tudo isso e quando começar a me amar, me fala. Me fala sem rodeios. É sério, Virginia. Eu vou saber esperar que se apaixone por mim. Pode ficar tranquila e continuar morando nessa casa. Eu não vou te importunar. Apenas não esqueça que você é a minha esposa. Ele vai me pagar. Ele vai me pagar. Ele e a outra. Os dois vão me pagar, eu juro. Juro que eles vão me pagar. Mas que gritaria é essa, Anabela? Senhora! Olha o vestido de noiva! Olha só como está! Que barbaridade, minha filha! Foi a Helena? Foi essa louca? Não! Fui eu! Fui eu! Mas, Anabela, o seu vestido de noiva, filha... Eu não preciso mais dele! Você não vai mais se casar? Você viu, sim. Mas na igreja, não mais. Eu não vou me casar mais na igreja. Minha filha, fique calma. Se acalme, por favor. Assim você vai se machucar. Filha! Eu vou trazer uma calma. Não, eu não quero! Eu não quero acalmar isso! Eu não quero nada! Anabela, você não pode continuar assim. Isso te faz mal, minha filha. Eu vou ficar pior, mãe. Pior! Você não imaginou quanto? Todos que estão zombando de mim vão me pagar! Vão me pagar! Eu vou me vingar, mãe! Vou me vingar deles! Eu vou me vingar deles! Eu vou me vingar deles!